Quem não gostaria de alcançar o sucesso? Quase todo mundo, não é mesmo? Mas como? E para responder essa pergunta, eu vou conversar agora com o consultor e palestrante, Antônio Carlos. Esse é um tema que o senhor trata na sua palestra. Exatamente. É um tema que é muito profundo, muito curioso, porque todos corremos atrás do sucesso. Mas só entendemos do sucesso quando nós vivemos o sucesso, o mínimo que ele seja. Agora tem muitas pessoas que tentam, correm e não conseguem, se frustram. Quando eles se frustram, eles entristecem e pensam, não é para mim. Então o que nós temos é que mostrar para as pessoas que realmente ele pode, se ele quiser. O senhor também fala do Enneagrama. O que é o Enneagrama e qual é a finalidade de conhecer o método? Muito bem. O Enneagrama é uma ferramenta milenar. Ele data de aproximadamente 4.500 anos e mostra a ansiedade que o povo daquela época já tinha em relação a se achar, se encontrar, se descobrir e buscar a felicidade, a paz, o equilíbrio e tudo mais. Quando se encontrou, dividiram-se então em grupos. Nove. Enia quer dizer nove do grego. Grama quer dizer tipo, pessoa, modelo. Então, de acordo com esses modelos, se encontrava aquela pessoa que era mais valente, mais enérgica consigo mesma, aquela outra que era um pouco mais lenta. Enfim, nove tipos. Nós temos do um até o nove, nove tipos de personalidades. Que quando ela se encontra, ela percebe, meu Deus, eu sou assim, eu tenho que mudar algumas coisas. Quando ela se descobre, ela muda, ela consegue então caminhar mais livremente, suavemente. Sucesso pode ser alcançado por qualquer pessoa? Por todos, desde que queira. Porque o sucesso é uma coisa que você pode alcançar no dia, na hora, no momento, como nessa entrevista. É um sucesso a nossa entrevista. Porque nós conseguimos atingir algo. Pessoas. Demos a nossa mensagem. Nós estamos trabalhando com habilidades, com talento, com dons. E as pessoas, muitas vezes, têm esse dom, têm esse talento, mas não conseguiram ainda a habilidade que vai levá-las a esse sucesso. Momentâneo, diário, mensal, anual, quem sabe para sempre. Segurar esse sucesso, que é uma coisa que todos nós procuramos e que as pessoas anseiam pela realização pessoal. Para saber mais sobre este assunto, então, as pessoas podem participar da sua palestra. Exatamente. Nós estaremos recebendo todas as pessoas com grande alegria. É assim que tem acontecido ao longo de 26 anos. quando nós abordamos esse assunto, especialmente. E as pessoas, ao final de cada encontro, elas... A gente percebe o retorno de que foi agradável, de que as pessoas, realmente, mesmo sendo, eu diria, sintetizado, ela percebe-se, encontra-se, descobre-se e passa a viver uma vida melhor. Muito obrigada pelas informações. Mayra Zimmerman, para o Vila Velha News.